MÚSICA 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 Tá bonito, né? Qual que vai ser da vez? MÚSICA 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 Hoje eu vou inovar, cara Vou defumar ela como de costume, mas depois eu vou fritar Como de costume? Pra ver o que acontece quando eu faço as duas coisas juntas Se der defumar fica bom Os dois separados da bomba Deve ficar melhor ainda, cara Não tem como dar errado É um cara que frita Empana duas vezes e depois frita de novo Ah, tinha que ter colocado num copinho e dar pro chicone Você perdeu Ainda tem? Ainda tem um pouco? Fala quem é, fala que é uma bebida Fala que é uma bebida Pega algum bagulho Vai dar bom, vai dar bom Tá Tá, tá, tá Bom que deixa curtindo um pouco ali E esse vai só defumar? Não Esse também vai fritar Vou seguir a minha loja Tá, justo Justo Deixa eu fazer um tempero Os temperos parados desde que eu comprei em Vegas Eu queria testar O que é? Esse aqui Esse tava lá em Vegas Muito bom O que é? O que é? O que é? É isso aí A cachecinha imensa Nossa Aquela que veio Aquela que não tinha Os caras não tinha garrafa É pra beliscar ou é pra tomar meu cu? Tem que tomar meu cu Aí fala o que você achou Nossa O cheiro de porco Cheiro de carinha de porco Cheiro de carinha de porco Pensa na minha mão Essa já abre Essa o olho já abre melhor Já dá a visão ali do alcance É a cachaça dos Thundercats aqui Ah essa é melhor hein, essa é boa Boa Vou tomar mais aí do Gostei, gostei Não, vim caçar aqui um cortador Um charutinho de cheiro Tem tesoura Serve? Cheirinho de fezes Já vem cinto essa merda Tem alguém assistindo tu fazendo os negócios aí Do outro lado da janela ali Tem um ninja no meu story Põe a gente vir aí cara Ele deve ser ninja mesmo né cara Você não sabia? Pô cara Tem um ninja de porco Caralho ele sumiu Olha lá Como ele faz de novo? Eu vi, eu vi Mas ele soltou a fumaça esse corte ano Mas ele soltou a fumaça esse corte ano Então pior ainda Ou melhor Vou ter que te falar cara É então, tava pensando nisso O que você vai ter que me falar? A gente vai ter que contar pra você É tempero do frango É tempero do frango Eu sabia que tava com cheiro de porco Mas não bebeu, é o chapão aí Eu gostei inclusive Não gostei A gente pode fazer um drink disso Eu asmei Eu asmei Toma mais Quando ele insistiu eu vou Não vou tomar Vou esperar É alguma coisa Vou esperar ele entregar Toma mais Toma mais Ele insistiu muito Ele nunca insiste pra você beber mais pinga Bebe aí e acabou Mas tudo bem Nós é ruim Você viu? Bota a latinha aqui no canto Pra nós fazer aquele bagulho Qual? A latinha iguaria aqui Aquela lá que a gente tá procurando O peixinho lá Você viu aquele vídeo que eu mandei no grupo? Onde é que arranja aquilo? É, eu também não sabia Meu bruxo não decepcionou Tem que ver que a gente Tem que ver se tem alguém Mano, os cara não dá conta de abrir a lata Os cara não dá conta de abrir a lata Você viu o vídeo? Ah, tô ligado Abre aquela Vai ver aquele vídeo Os peixinhos Os cara fura Só de furar a lata Os cara ficam 5 minutos pra abrir Porque eles começam assim ó É conservado no que? No churume Na podridão Na podridão Mano, e aquilo o pessoal come porque aprecia Não é possível Não é possível Não é possível, cara Tá vendo? Você viu aí no cantinho, né? Eu coloquei Se alguém tiver aqui no Brasil Se alguém tiver ou tiver uma fonte Pra gente achar essa latinha aí, mano Dá um salve aí pra nós Que vai querer fazer um conteúdo desse De qualidade pra vocês botarem o bico Pra comer um Vamos ver o peixinho Tesoura Ele botou cachaça aí Em cima do que? Um negócio pra temperar o frango Poxa, agora cachaça pro menino Eu ó Eu vou ir pro canal Você é bom, cara Toma essa decisão aí Mostra aí que eu nem tomei qual foi o nome É, você tá rindo, o ninja já tá fazendo assim ali atrás, ó Não, eu vou... Eu tomo de novo pra você ver Real, eu tomaria mesmo Eu acho... Eu gosto Deixa eu ver Eu acho que você vai gostar Ah não, essa aqui é suave Aí, Valente Perto daquela linha é suave É suave Essa aqui é suave Não, perto daquela ali, velho Não, aquilo ali, isso aqui é perfeito Isso aqui é desinfetante Pode botar aqui, ó O burrifador em cima, né? Pode Tá aqui, ó Limpa piso e azulejo Limpa piso e azulejo Pode pôr aí Ih, cara, é isso aqui, ó Filha da puta Meu microfone Peraí Tô dando conta desde o microfone Minha orelha, filha da puta Botei na tua orelha? Mano, eu não vou... Antes na orelha do que em outro lugar Antes na orelha do que em outro lugar Você quer fazer uma aplicação de ozônio? Não, tô de boa Intrauterino? Será que você não tem útero, né? Tem Não, ainda não Ainda não A tecnologia chegou a esse ponto Até eu fazer o transplante ainda não Chegou a esse ponto? Sim, cara Ele rachou já, ele tirou Tirou o ovário policístico? Tirou o ovário policístico? Junto com a pedra É, eu vou dar Então se é menino, tá virando menino É, é Isso aqui eu não entendeu Ah, entendi Partagas de luxe Rabana Rabana? Quer uma banana com H? Não sei te informar Eu vou dar uma paça Eu vou dar um passe Não vou por ali É, tem que tá bom isso aqui Tô suando já, viado Tomei três cachaça Não sei da onde que saiu Tomei um tempero de frango Desinfetante também ali, o perfume. Não pode tragar aí, mano. Você vai morrer se tragar. Não vem gol de nada. Ah, mora aí. Ele não fuma, pô. Vou apagar na sua cara. Ó, levanta o rótulo assim pro grão. Mas você vai ver a hora que beber isso aí, velho. Ó, mano, tu já usou o seu... Parece desinfetante com álcool. O quê? É bom? É bom? Ah, tá que nem o... Não, como é que tu sabe que não é bom? Calma, vai piorar. Depois vai ser o segundo pior. É, o perfume vai sumir. No começo parece ruim, depois fica pior. Vira, 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 vira. Parece que ele não curtiu muito não. Agora a cara dele. Isso aí parece um enxagulante bucal, mano. É, desinfetante. Ar purposesика é um enxagulante que talvez seja feito. O possível crush? O possível é diferente. Um enxagulante. Um enxagulante. Obrigado. Um enxagulante. Iê! Um enxagulante. Um enxo. O우. Um enxagulante. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal